E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola. Uma receita fácil, barata e muito gostosa. Vale a pena conferir. Bora pro vídeo? Somos, somos, meu apreciado. É a entrevista de 5 caras do Maguro. Manda um like aí pra nós. O especial de cada MC. Só no canal Rap Sem Cor. É isso aí? É isso aí. Vamos ver o caso do carro. Rap Sem Cor. Guri, agressividade. Da hora. A vida é mais real do que um quadro do Datena. Mas eu sou mais porra louca que uma cena de cinema. Então você me escuta que eu vou ser seu problema. Eu tenho uma resposta só pra todos os teus dilemas. Uma só resposta não responde minhas perguntas. Então agora, meu mano, pensa que conjunta. Você é um diretor? Da hora, pivete. Mas para de fazer serinha porque eu bati a claquete. É isso aí? Eu acho que o soberano é a resposta. Você tem negado a rima, tem a rosta. Você tem BMW, me hoje me bate a rosta. Você tem vim quem? Meu medo, não tô por hip-hop. Mão, tu sou eu. Que vim fazer meu VIP-hop. Faz VIP-hop. E hoje cê tomou nas costas. BMW mostra, mas vim, você me mostra. Aê, meu mano, sabe que eu sou eu da Índio. Cê pariu do caralho. Te ganhei com o seu catinho. Merda, é sério, cê foi pra outra dimensão. Mas infelizmente hoje ninguém te sofreu. Olha, fui em mais de mil dimensões. Igual o Rick Morin, todas elas você morre. Sério, por aqui não valeu só seu rap. Ele é meu divano, tudo eu tenho que me afaga. É, eu cheguei, mas pelo menos eu sei melhor. E olha, se não eu vou dar dentro da vaga. Tá ligado no valor da minha vaga? Porque eu ia imordido, eu sou mais inteligente. Você quer vir morder logo comigo. Cê não me conhece, eu sou Johnny Tess dentro dos dentes. Vai, 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 vai. Hoje você tá perdido, essa rima daí. Vá pagar dinheiro, doutor, é tudo doce. A roupa não tá chegando, não. Cê tá ligado o que você falou na série que são. Você que tá pegando roupa, é emprestado na moral. A roupa do mendigo que transou pro personal. A roupa do mendigo que transou pro personal. É porque o mendigo tinha cabelo, o personagem era careca. Até o mendigo come gente e tu não pega a perereca. É isso aí, sabe o que você chua? Quer uma mulher? Vira uma mulher de rua. Quer virar mulher? Vira uma mulher de rua. O pé do rap tio, te atropelo igual um rap tio. Rima, repetiu e não manja de rap tio. Você sabe o mano, o candio faz abracadabra. Brinca com sua vida e brinca com as palavras. Você tá ligado, mano, que você já tá perdendo aqui nessa rixa? Eu te dei bolo igual jacaré, meu mano. Você só larga a ticha. Você sabe que agora seca a cara roxa. Esquece a ticha e larga de ser trouxa. Porque você não vai ganhar com a tua sua rima. Pode ter certeza que meu nível aqui tá acima. Eu sou jacaré meme, não vou vacilo. Até choraria com a sua morte. Lágrimas de crocodilo, ah. Você só vê bem, mas não tem alguém assim. Tô levando o meu gajo aqui do começo ao fim. Aí truta, aqui eu não tô de viagem. De crocodilo cê manja. Com oita cê fez mal crocodilagem. Já tá tranquilo. Sabe, truta, que eu não tenho dó. Não dou vacilo. Meu mano entrou no P.O. Nunca oscilo. Você entrou no P.O. Cê é papo e apanha mais que o Whindersson para o popó. Já era, mano. Cê não elaborou. É o papo e apanha pro Popó e rebola o Popó. Já era, mano. Essa aqui é a parada. Hoje eu te spanko igual Popó e cê volta pra Popó usada. Já era, Joe. O cante mostra flow. Se eu meiro no papo é click, click. Obstavou. Destravou e pô. Cê tá ligado, Joe? Eu passo acima, meu mano. O que cê não pensou? Ei. Cê tá ligado que eu vou no caminho. Vou fazer um trocadilho. O papo é muito papim. Aê. Aprende. Cê tá ligado? Tô mandando meu freestyle aqui. Você não compre. Matosou. Boa. Se nada é boa. O papo é muito papo. 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 Ei. Tá ligado, mano? Eu te pago tipo na bala dessa base. Tá ligado que você se atrapalha. É por isso que agora você vai ser alvacalha. Eu vou mostrando como você vai perder essa batalha. É por isso que se esse cara você tem speed flow. Se prepara, meu parceiro, que eu vou te responder. Cê vai speed flow, vai 10 anos. Eu passo a 3 e consigo fazer melhor que você. Mano, o Prado tá rimando muito. Vai passar alguns meses. O Prado vai ser um MC que vai rimar em qualquer lugar. Vai ser um MC que vai... Então pode ser um evento grande. Pode ser uma roda de rima. Porque as madeiras é muito boa. Ele é muito bom, MC. Ele é muito convincente. Agressivo. É bom de flow. Bom de métrica. Criativo. Então, não tem como. Uma hora vai. Assim, ó. Tô dando papo. Esse ano, assim, alguma... Presença. Presença. Lá costado, bigodinho. Alguma edição desse ano aí, ele vai amassar. Alguma edição desse ano aí, ele vai amassar. Totalmente fora do assunto. Cê viu como que eu tava batendo e coloquei suas pernas junto. Pra você encaixar no caixão. Falou que eu sou quem? Faço rima. Realmente, você cai pra baixo. Mas o choro e o quente joga pra... Isso que eu nunca vou contar com a sorte. Por isso que eu trago vida no ambiente que tem morte. Cê não tá entendendo, meu irmão Rabela? Parça, eu não só falo de vida, porque eu nasci na favela. Isso não é questão de sorte. Eu sou da norte. Crio vida onde tem morte. Você tá certo. Isso é assunto sério. O meu próximo show vai ser dentro de um cemitério. Uou, 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 uou. É, mo. Tá meio a iguaz da minha presença de Paulo. Uau. Ei, ele chegou, pegou, tá no ser o Zulu. Mas deixa isso ficar bagulho, eu pensei, moleque. Adquiriu no recurso com a tropa. Na verdade, esse aqui é o MD Chef. Então é melhor você ficar quietinho aí. Por isso que eu tô no meu progresso fazendo o papel de ser MC. Você pergunta do Zulu, você fala de Davi, só que na verdade você sabe que eu demonstro. Eu sou Moisés, eu sou preto gigante e hoje abro espaço nesse mar de monstro. Vamos ver. Então você pega a visão, cala a boca que você tá lá. Agora você pode rimar, salve. Nada, ela não faz nada. Mano, esse é meu intuito. Hoje eu vou matar o Mike enquanto eu me remexo muito. Esse moleque é só um graveto. Eu sou o Rei Julego, o príncipe do gueto. Salve pra Venenosa, com certeza eu tô no foco aqui. Eu gosto das Cortona, o Zuluzão é o mato, o mato. Então você pode vir, você vai se fuder. Hoje eu vou matar esses MC clichê. Ai, caralho. Ai, ai. É boa. Tô vendo. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu sou um papado que passou, Ju. Eu sou um papado, eu sei que ele travou. Eu vi outro tempo, o que é diferente. O que todo mundo sabe da sua mente. Você é magico, você é inteligente. Eu sou um papado indiferente. Gostei do flow, uma perna que os versos foram todos chatos. Você fala de funk, se você for no baile, os caras roubam a sua meia sem tirar seu sapato. Pelo cara, nem saiu da sua cara Só saiu pra ir pra batalha Na dez horas da noite você vaza Que que você quer falar pra nós Sem maldade você soltou a voz Mas você sabe tudo, tá aqui na rima, mano Com certeza eu vim pra ser o seu voz Claro que não, você sabe não é bom O nome disso daí se chama divulgação Sabe por que você não percebeu Se você não tem sonho de crescer no rap, amigo O problema não é meu O problema não é meu Salvador me divulga que eu vejo que nada aconteceu O Vasco é mais demais É o Vasco que tá rimando Boa Gostei, boa O rapazeiro você é meu amigo Mas com a validade já passou desse prazo Eu vi que você foi vencido Você é o Ney, não vai ganhar Nem tu, nem mar, nem fogo e nem terra Você é coisa amados Mas com a validade já passou de perder Mas com a validade já passou Sou a validade já passou A validade já passou Boa Bom Bênis Prometo tomar cantinho, chegar aqui local de fim depois de amassar Cê sabe vai perder, mas semana que vem tu vem de novo Cê sabe vai perder, mas semana que vem tu vem de novo Cê sabe vai me enxergar, me enxergar Em nome de algum dia você possa me ganhar Boa Vamos passar Eu me mato de trampar, já que eu tô atrás da salvação Eu me mato de rimar, viro uma reencarnação Entender nome de dois discípulos, Pedro e João E eu sou tipo Pilatos, te mato e lavo minhas mãos Eu ando sobre o mar, eu ando sobre o beat, pode qualquer um tocar Para mim não tem problema, meu mar cruzeiro do sul Você não domina o remo, nem se fosse o pai Sandu Caralho mano, ô mario Eu sou cara decisivo, meu Pense em rimas que ninguém faria E pra responder, você não responde nem com uma terapia Yeah Se é pra fazer o ataque é sozinha a rara tussa Sacina sangue frio então prepara a blusa Porque eu não sei em que droga esse cara usa Pega a carapuça, eu te mato quero ver su pulso Desse cara pulsa Já era Tio vando cá a sua raça Cê sabe mano, tubarão já vem arregaça Pois você não é Maria, só te vira fumaça Então pega a carapuça, que é que o cara caça Já era, cê sabe, tá amassado Pode crer que o verso é improvisado Se isso é um filme, pra matéria é uma parte Mas como é Renan, sou renascentista Vim fazer obra de arte Já era, cê sabe, não tem como Pode crer, quando eu faço a rima eu já somo O que você sabe, não é BBB, mas não é reality Isso não é massacre, pode chamar de fatality Tio, olha que o moço é escroto 40 segundos, tomou 10 fatality, um atrás do outro Só que a chacina infelizmente não teve luto de glória Mas daqui a uma semana, só vai ficar pra história Esquecem tudo e acham muito bacana Igual o Brumadinho, aconteceu e esqueceram de Mariana Esqueceram de tudo, como sempre acontece E esses mesmo ficam falando que eles tem respeito Falou que eu morro pelo sus, quem deram a fila de hospital Eu morro mesmo pela cor de ser suspeito O que eu morro? Salve, salve, galera, rep sem cor Acabou já? Ah, porra, bagulho, tá maneiro Tem mais modalidade, não? Tá, porra, maneirinho Hoje tem essa compilation Tipo assim, é aquele bagulho, tá ligado? Em casa parada, tem várias pessoas que são boas naquilo Então não é justo eu falar Ah, em tal modalidade eu botaria tal pessoa Sim, mas ele colocou tal pessoa porque também tá nessa modalidade, entendeu? Não é só uma pessoa que domina aquela modalidade São várias, teve que escolher uma É isso mesmo, tirou onda, porra Gostei até o copilheixo, da hora Caralho, só rima pesada Tá, porra, só rima pesada Independente da modalidade, só rima pesada Só ponte lá de sagaz Só resposta brava, tá que bravo Eita, porra, o bagulho ficou doido Sarna E só nego bravo Só faixa preta no bagulho Que falo? Só faixa preta Antigo, novo Mais ou menos Só faixa preta Tá, porra, gostei Aulas ao copilheixo Gostei, aulas Aulas Te falo, bagulho sincero Rapaziada Veja o copilheixo O mesmo que vocês acharam Tão muito misturado com a deusina As crianças Comenta o bagulho top Pra nós gravar aquele react E a nova troca Deu